Tudo bom com vocês? É muito, 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 muito bom estar com vocês aqui de novo. É uma farra poder ter toda essa energia de vocês, é uma farra poder fazer disso a minha vida. E vocês estão aqui hoje por conta, obviamente, do mais novo lançamento, Pedro Mariani Orquestra, na turnê DNA, que na verdade nós lançamos o projeto e no final da turnê, na final do projeto, na verdade o disco, o CD e o DVD, vocês devem ter visto aí na frente para vender também, é o encerramento, é o grande final, foi a resolução de todo o projeto. Mas estamos aqui na turnê DNA, que vai conter aqui algumas músicas desse projeto, na verdade vai conter quase todas as músicas desse projeto, e a gente trouxe algumas coisinhas que vocês gostam de cantar e que eu gosto de cantar também. Só mais uma vez agradecendo a esse teatro incrível, Teatro Bradesco, pelo carinho, pelo profissionalismo, e agradecer também ao Banco Bradesco, que foi quem nos patrocinou, permitindo que esse projeto fosse viável. E o mais legal de tudo isso, o mais legal dessa noite, é o nosso encontro, e o mais legal do DVD é o calor e a participação de vocês. Portanto, o negócio é o seguinte, eu espero que vocês se divirtam, eu espero que vocês curtam a noite, porque nós vamos curtir. Então, convido vocês para a festa, espero que vocês curtam muito, porque eu já estou no clima. Vocês querem cantar? Vocês estão preparados para cantar? Ó, aqui é o seguinte, prometeu, tem que entregar, certo? Bora, mestre. Eu vou ver de perto se vocês estão a fim de cantar. Deixa pra lá, o quê? O que? Eu te quero é agora e não posso, não vou te esperar. Esse favor de tempo nunca funcionou. Sempre que der, Mande um sinal de verdade e um vestido é dessa vez, Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, Ou de cada luz nasceu qualquer, É melhor De tudo que sofrer, De saudades de mim, Com o meu amor de você, Pode ver, Porque essa amor eu não quero pra ninguém, Imagina só, Pra você, Quero te ver, Quero te ver, Ando ao lado, No meio atrás de você, Sabe o quê? Um dia você se entregar, Perceber o quê? E o que? E o que para você? E o que para você? E o que para você? Deixa pra lá, o quê? Eu te quero é agora e não posso, Não vou te esperar, Esse paro de tempo nunca funcionou, Sempre que der, Mande um sinal de verdade e um vestido é dessa vez, Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, Ou de cada luz nasceu qualquer, Que é melhor Do que sofrer, De saudades de mim, Como eu vou de você, Pode ver, Essa amor eu não quero pra ninguém, Imagina só, Pra você, Quero te ver, Dando volta no mundo, E pra trás de você, Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber, E o que falta em você, Sou eu, 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 Obrigado.